Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que para os mais antigos acredito que não será nenhuma novidade Mas para aqueles que estão se achegando agora e também para pessoas que não são testemunhas de Jeová Mas que costumam ouvir os áudios que eu faço de manhã Talvez fiquem surpresos com aquilo que eu vou analisar aqui Eu quero analisar aqui aquele símbolo supostamente cristão que aparece em cima das árvores por ocasião do Natal Muitas pessoas enfeitam árvores de Natal e colocam uma estrela chamada Estrela Guia, a Estrela de Belém Que supostamente é um símbolo do cristianismo, né? Levou os magos até Jesus Outros que fazem presépios colocam no alto, né? Como se fosse no céu, aquela estrela também levando os magos até a criancinha, até Jesus Mas será que aquela estrela era de origem divina? Bem, na verdade, ela levou ou dirigiu pessoas que não eram servos de Jeová Eram astrólogos E conforme sabemos, Jeová condena a astrologia Os servos de Jeová jamais se guiaram por astros Então, esse é o primeiro detalhe Eram pessoas pagãs que não comungavam da sã doutrina Não eram os servos de Jeová Agora, se você analisar o capítulo 2 de Mateus Onde está o relato aqui dos astrólogos, né? Que algumas traduções colocam como magos Você vai ver coisas interessantes Por exemplo, você pega o capítulo 2, 1 de Mateus E lê assim, olha Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Astrólogos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém 2, dizendo Onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente E viemos lhe prestar homenagem Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou agitado E com ele, toda a cidade de Jerusalém Então, note que aquela estrela E aqueles astrólogos Até Herodes Ela não levou os astrólogos diretamente Onde estava Jesus Onde estava a criancinha Mas levou-os até onde estava Herodes Bem, aí o 4 fala que Herodes convocou Os principais sacerdotes lá Os escribas E para saber onde o Cristo nasceria Aí o 5 continua dizendo Que eles falaram que era em Belém da Judéia O 6 fala que Fala da cidade de Belém Da terra de Judá Mas eu quero mediter no 7 Olha o que diz o versículo 7 Então Herodes convocou secretamente os astrólogos E procurou saber deles O tempo exato do aparecimento da estrela Ao enviá-los a Belém Ele lhe disse Vão, procurem cuidadosamente a criancinha E quando a encontrarem Avisem-me Para que eu também possa ir E lhe prestar homenagem O 9 Depois de ouvirem o rei Partiram e observaram Que a estrela que tinham visto Quando estavam no Oriente Ia diante deles Até que parou sobre o lugar Onde estava a criancinha Aí o 10 fala que Quando viram a criancinha Eles ficaram alegres E aí diz que eles abriram Os seus tesouros Ouro, o Líbano, o Ibirra Onde se dá a origem Que eram 3 Mas na verdade A Bíblia não fala Quanto o número dos astrólogos Era mais de 1 Mas não fala que era 2, 3, 4, 5 Não fala Olha o 12 No entanto Visto que receberam em sonho Um aviso divino Para não voltarem a Herodes Partiram para sua terra Por outro caminho Então espera um pouco Agora Deus Por meio de um sonho Orientou aqueles homens Para não voltarem até Herodes Mas que fossem Por um outro caminho Interessante, né? A estrela levou eles Até Herodes E já Deus Por meio de um sonho Pediu para que eles Fossem por outro caminho Olha o 13 Depois que eles partiram O anjo de Jeová Apareceu a José Num sonho Dizendo Levante-se Pega a criancinha A mãe dela Fuja para o Egito E fique ali Até eu avisá-lo Porque Herodes Está prestes A procurar a criancinha Para matá-la Então olha que interessante Herodes Herodes queria matar a criança Agora a estrela Leva os astrólogos Até Herodes Bem, você que está Analisando com calma Raciocinando com calma Com lógica Já está vendo Que aquela estrela Não poderia ser De origem divina Jamais Jeová Jamais Jeová Iria mandar Algo Guiando aqueles homens Pagãos Que não eram Não eram servos de Jeová Já começa por aí Para aquele grande inimigo Da criancinha Que era Herodes Aí o 16 Fala que Herodes Visto que Percebeu que tinha sido Enganado pelos astrólogos Diz que ele ficou furioso E mandou matar Em Belém E nos arredores Todos os meninos De dois anos de idade Para baixo Segundo o tempo exato Que tinha verificado Com os astrólogos Então aqui também mostra Que essas gravuras De os magos Lá os astrólogos Chegando até uma criancinha Que está numa manjedoura Um bebezinho Também não é verdadeiro Porque a palavra usada Aqui para a criancinha É a palavra Paidion Ou pedion Conforme Fala-se que era Que é a pronúncia Da palavra grega E essa palavra Não se aplica A um recém-nascido Se aplica A uma criança Que já está até andando Se fosse um bebezinho Como as gravuras colocam A palavra ali Seria brefos É uma criança Recém-nascida Uma criancinha Que acabou de nascer Mas a palavra ali É para uma criança Que já tem Uma certa idade Por isso que Que Herodes Mandou matar Todos os meninos De dois anos De idade Para baixo Porque Jesus Naquela época Deveria ter Até uns dois anos Então De dois anos Para baixo Matem todos E aí No Dezenove Fala que Depois da morte De Herodes Apareceu Apareceu a José Num sonho No Egito Um outro anjo E disse Que ele deveria Levantar-se Pegar a criancinha E a mãe dele E a mãe da criancinha No caso Maria E fosse para a terra De Israel Porque aqueles Que procuravam matar Da criancinha Já tinham morrido Bem, então Isso mostra Que quando alguém Coloca essa estrela No topo de uma árvore De Natal Ou em cima Assim de um De um De um presépio Sem saber A pessoa está cultuando Ou está dando Honra A um ser maligno Que enviou Aquela estrela Para o inimigo De Jesus E esse inimigo De Jesus Obviamente Pretendia matá-lo Então vejam Que muitas Pessoas sinceras Quando você Explica isso Passam a Refletir melhor E passam também A ver que As filhas de Jeová São estudantes Sérios da Bíblia São pessoas Que estão interessadas Em ajudar As pessoas A conhecer a Bíblia Diferente Daquele personagem Que aparece aqui Em 2 Coríntios Capítulo 11 Olha um personagem Aqui Que a Bíblia fala Fala dele Em 2 Coríntios 11 O 11, 14 Diz assim Desse personagem Olha E isso não é De admirar Pois o próprio Satanás Se desfaça Ou se transforma Em anjo de luz Então a Bíblia Fala que esse inimigo De Jeová Inimigo de Jesus Ele persiste Em transformar-se Em anjo de luz Então nota Que ele usa Assim né De um símbolo Aparentemente De Deus Para enganar As pessoas Né Coloca no Natal Né Que é também Um costume pagão Né Porque os cristãos Não celebram A morte de Jesus Celebram a morte Aliás Não celebram O nascimento De Jesus Mas celebram A morte Conforme o próprio Jesus Pediu para que Fizesse né Jesus não mandou Celebrar o dia Do nascimento dele Né Mas sim a morte dele O dia da morte dele Por isso que não se sabe O dia que Jesus nasceu Olha só Que é nascimento Aniversário mais A ser festejado Do que de Jesus Mas não se sabe o dia Por quê? Porque os servos de Jeová Não costumavam Celebrar aniversários Ficavam alegres No dia Claro É motivo de festa Mas depois não ficavam Lembrando aquele dia Como hoje Existe esse costume Né Não estamos aqui Condenando quem faz isso Estamos apenas dizendo Que não é um costume Bíblico Não é um costume Cristão É só pesquisar Nas enciclopédias A pessoa vai ver E aí fala no 15 Que também os servos De Satanás Eles se desfaçam Em servos da justiça Ou ministros da justiça Mas aqui fala Que o fim deles Será segundo As suas obras Então vejam que Um costume Aparentemente Inofensivo Cristão Na verdade É um costume Pagão Perpetuado Pelo grande inimigo De Jeová E de Jesus Satanás O diabo E com isso Ele leva milhões E milhões de pessoas Ao engano E as testemunhas Estão aí Sempre prontas E dispostas A ajudar as pessoas Sinceras A encontrar o caminho Que poderá levá-las A vida eterna Então essa é uma mensagem Que provavelmente Muitos já conhecem Mas que aqueles Que estão Se achegando agora E talvez aqueles Que não são De Jeová E vão ouvir esse áudio Também poderão Se beneficiar E aí eu me lembro De certa ocasião Quando um irmão Que Ancião Que trabalhava comigo Hoje ele mora em São Paulo Ele dando o testemunho Para um comerciante Vizinho ali Que era muito católico Uma pessoa maravilhosa Pessoa muito bondosa Católica E quando ele comentou Sobre esse assunto Aquela pessoa Ficou assim abismada E foi conversar com o padre O padre da sua paróquia E aí o padre falou Que não Que aquela estrela Quem enviou Foi Deus Que ele parasse De conversar com o Senhor Jeová Porque ele ia ficar confuso Mas na verdade Quem tinha enviado Aquela estrela Era Deus E aí no outro dia Ele falou pro irmão Olha A sua explicação Muita lógica Mas aquilo que o padre falou Eu fico com o padre E Né Meu irmão comentou comigo Eu falei Deixa pra lá Você já mostrou pra ele O real Se ele quer continuar Acreditando numa fábula Engenrada Pelo grande inimigo De Jeová Aí já o problema Já é dele Então Muitas pessoas Infelizmente Né Talvez mesmo Sabendo da verdade Continuem Querendo acreditar na mentira Mas aí já não é problema De quem está mostrando a verdade O problema é do coração Dessa pessoa Que depois vai ter que Se explicar perante Jeová Né E perante seu filho Jesus Um bom dia a todos E que Jeová continue nos abençoando E nos protegendo E aí E aí E aí Obrigado.